goleiros Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos Dani Alves Barcelona, Danilo Juventus, laterais esquerdos Alex Telles Manchester United, Guilherme Arana Atlético Mineiro, zagueiros Eder Militão Real, Gabriel Magalhães Arsenal, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea, meio-campistas Arthur Juventus, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro Real Madrid, Fabinho Liverpool, Fred Manchester United, Lucas Paquetá Lyon, Felipe Coutinho Aston Villa, atacantes Antony Ajax, Gabriel Martinelli Arsenal, Neymar PSG, Rafinha Leeds, Richarlison Everton, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid. Talvez essa lista tenha chamado mais a atenção pelos retornos, né Simas, do que necessariamente por grandes novidades. É, o retorno do Arthur talvez seja a grande surpresa da lista. O Richarlison, que a gente estava achando que de repente estaria descartado, volta, né, que é uma coisa que chama a atenção, né, eu acho que essa lista já meio que indica, por mais que o Tite diga que as coisas ainda são processo e tal, mas me parece evidente que lá na frente Firmino e Gabigol perderam espaço, é muito complicado, né. O Martinelli, é uma surpresa, eu acho que está jogando bem, mas me surpreendeu, ele está ali, né. E optou pelo Arana, eu achei que ele poderia talvez tentar o Renan Lodi, mais uma vez, uma coisa nesse tipo, mas o que eu acho que está surpreendendo todo mundo, sem dúvida nenhuma, é a volta do Arthur, né. Então o Arthur, de certa forma, reaparece aí, muita gente dando o Arthur como descartado, e eu diria que é isso, essas voltas é que são a novidade. Agora é interessante, porque, quer dizer, o Martinelli, não sei se é exatamente o centroavante, ele levou o Richarlison só, né, nesse sentido. Então de repente aquela hipótese do Tite, que o Léo estava falando aqui, do Tite cogitar jogar sem um centroavante clássico, né, ela pode ser uma hipótese bastante provável, se afirme. Vamos ver, mas eu confesso que a minha grande surpresa foi a convocação do Arthur, confesso que eu não esperava que o Arthur fosse convocado, e o Richarlison surpreende também, por conta das lesões, por conta da fase do Everton e tal, mas de repente é aquela coisa, me parece até, só para concluir, durante a coletiva, eu acho que de certa maneira eles reconhecem que houve uma forçação de barra excessiva com o Richarlison, levando o Richarlison às Olimpíadas, né. Então de repente agora, quem sabe, vão dar mais uma oportunidade para ver se o Richarlison engrena aí. Agora o Arthur, eu confesso que me surpreendeu bastante. E sobre o Richarlison, me chama a atenção que é talvez um único com características de centroavante, nessa convocação do Tite. É ele, acabei de falar, ele apareceu ali. É ele que vai para a posição, ou talvez tenha aí também um teste de sistema? Sim, sim. Um jeito de jogar sem centroavante. Martinelli surpreende no sentido que o Cleber falou, que eles estão pretendendo usar ele no lado esquerdo. Já tem Vinicius, já tem Antony. Então, é difícil encaixar ele. A não ser que a ideia é, a Eto quer jogar pela seleção brasileira, vá para La Paz. Então vai correndo em La Paz. Quem vai ser mais decepcionado hoje? Gerson. Perdeu o lugar. Vai ser difícil recuperar o lugar, né. Eu acho que ele não está fazendo grande coisa para o clube, vai ser difícil para ele. Renan Lodi. A oportunidade com a lesão de Alessandro sem condições, e nem assim Renan Lodi foi. Então, difícil para Renan Lodi. Todas aquelas caras na frente. A gente estava falando antes das opções. Olha quem está fora. Cunha, porque ele está machucado. Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol. Tem muita gente brigando para pouca vaga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.